Deixa eu começar aqui, hoje eu tô de Fizz, deixa eu explicar por que que eu tô de Fizz, deixa eu pegar aqui, minha água tônica. Gente, saiu uma matéria essa semana, que a água tônica da Fizz é um produto Heineken, Tô falando de Grau Distribuidora, tá na tela o telefone da Grau, com nossas redes sociais. Tô falando de Fizz porque foi considerado o refrigerante maior aceitação no mercado pelo menor, pela menor quantidade de calorias, nas versões regular, e também temos a versão zero em limão, guaraná e cola. E a latinha da tônica da Fizz tem apenas 66 calorias, tá? Ah, tem promoção na Grau pra vocês? Eu vou falar pra vocês irem conferir, e Davi, meu editor, vai colocar na tela pra vocês. Olha só. A melhor água tônica do Brasil, da Fizz, está apenas por 24 reais. Pois é, 2 reais cada unidade, com a chancela da Heineken. Que maravilha. Você que gosta de apreciar uma água tônica com gin, olha na tela. Gin Bombay, por apenas 99 reais, 750 ml. Tancredi, 99 reais também, 750 ml. Olha esse gin aí que eu experimentei, meu amigo Iago falou pra eu experimentar e eu amei. É o Befter, olha aí. 99 reais, 750 ml. O Seeders é um gin mais popular. Com pressão, gente, 40 reais, quase um litro, 980 ml. Muito bom, né? Vocês iram pegar na Grau? Aceitamos cartão de débito e cartão de crédito. Eu vou soltar o som do sabor aí agora. Tiaguinho vai cantar pra vocês e eu vou de Tônica Fizz. Vamos lá? Tem na sua casa, no seu empreendimento. Faça uma parceria com a Grau, você só vai se dar bem. Fizz. Fizz. Olha só que loucura, quem tá chegando agora é refri novo na turma. Cola, limão, laranja e guaraná. Provei no sabor, te fiz que gostosura. É só ouvir pra saber. Fizz. Que o sabor vai surpreender. Fizz. Quero te vender com você, você, você. Fizz. Você, você. É tão bom a pessoa ter o próprio canudo, né? Que você leva, primeiro que você é sustentavelmente correto. Depois você leva pro lugar que você queira e tem seu canudinho próprio, né? Esse de metal aqui eu ganhei da minha amiga Bia Zeredo. Eu uso sempre nas latinhas, tá? Lancei mais uma da Grau pra vocês. Em breve uma novidade quentinha, mas eu vou lá dentro da Grau pra mostrar, ok? Região Família Grau Distribuidora, sempre oferecendo os melhores produtos e o melhor serviço.